Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Porque o nosso hino é para ser cantado para cima. Mas chamaram Fagner para cantar o hino. E ele enterrou o hino. Acompanhem. Fagner foi chamado para cantar o hino nacional na posse... Eu tenho que rir. Só dói quando eu rio. A posse do ministro Fux. Você olha, a posse é um teatro. Aqueles homens todos de capa preta, aquela peruca ridícula na cabeça do Fux. Eu não sei o que é mais ridículo, se o nariz do Fux ou a peruca do Fux. Mas isso é uma questão pessoal. Não vamos tocar nesse assunto. Uma internauta me perguntou, em peruca dá piolho? Não, não dá piolho. Tem essa vantagem. Aí chamaram o Fagner. Não tinha mais ninguém para chamar. Vai chamar quem? Chame o lamba e saco lá. O rapaz que diz que Bolsonaro é maravilhoso. Que já teve um passado histórico bonito. Aí ele conseguiu transformar, enterrar o hino nacional. Ele conseguiu transformar o hino numa sofrência. O Brasil de um sonho intenso, seja símbolo, ô pátria amada, e dom la trama. É uma sofrência, na verdade. Eu não sei se ele fez de propósito para mostrar o retrato do Brasil de hoje, que é uma sofrência só. Ou se realmente ele achou que estava dando uma grande interpretação. Uma interpretação de merda. Uma coisa horrorosa. Os pobres dos ministros, um bando de velhos em pé. Horas em pé ali, escutando aquela sofrência. Doidos para sentar, doidos para acabar aquele teatrinho. E ele vestido com um terno que vai ser enterrado, provavelmente. Porque aquilo parecia terno de... Terno de... O difunto era maior. É ridículo. Completamente ridículo. Conseguiu destruir o hino nacional. Um hino tão... Não é tão bonito. O hino tem problemas que... Nem o povo sabe cantar o hino. O povo só conhece a primeira estrofe. E assim mesmo canta o viro do espiranga. E só. É o hino mais complicado de se cantar. Mas isso é outra história também. O pior é o Fagner. Destruiu o hino nacional. Parabéns, Fagner. Você e a Vanusa. Com todo respeito à Vanusa. Porque a Vanusa tem lá os problemas dela. Problemas de saúde. Mas você ou será que também... O tico-teco já não está batendo mais desde o dia que você apoiou o Bolsonaro? Hein? Que loucura. Como é que se diz... Quando se vê Fafá de Belém cantando o hino nacional, como ela cantou. Aí a gente vê você fazendo essa sofrência e achando que está dando show de interpretação. Conseguimos conquistar com o braço forte. É, o Brasil merece você. Ou melhor, os brasileiros não merecem você. Talvez uma parte. O gado, enquanto pasta, fica ouvindo essa sofrência no fim de tarde. Oh, que coisa linda. Até lá a gente vai se conformando, mas ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço.